Você pode fazer comigo o que você fez com ela? Não, a pergunta foi diferente. Por quê? Porque ela tem consciência do que tava fazendo. E você não tem. Você ensina? Me ensina. Alguém já beijou essa boca? Cuidado, meu amor, enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado, com o arco da promessa, o azul pintado a durar. Porque não é amor, é amor. Amor. Amor que eu sentia pela mãe. É, tem muitos tipos diferentes de amor. Tem amor de filho pra mãe, e tem outros tipos também. Tem um amor que eu sinto por você. Juma. Vai lá dentro, pega as coisas desse moleque e mande ele embora. Você não me manda. Faça o que eu tô me mandando. Ou você quer que eu venha aqui derrubar essa casa e levar esse boi tudo comigo? Essas três ainda são minhas. Ele não vai fazer isso, Juma. Era o que eu já devia ter feito há muito tempo. Só deixei seus pais ficarem aqui porque vocês me respeitaram, nunca me afrontaram. Pelo amor de Deus, patrão. Fiquei a dizer que... Juma, para com isso. Pai e mãe estão enterrados aqui. Se essa terra for de alguém, é pai e mãe. Você ouviu? Essa terra é de pai e mãe. Só se você estiver disposta a matar por ela. Sumi da minha frente, que eu atiro. Atia? Atia, Juma Marroá. E mostra que você não passa de um bicho. Sai da frente, Juma. E mostra que você não é um bicho. Ele também não é dono de nada. Vai embora. Me deixa em paz. Assista hoje ao capítulo inédito.